Bom dia, na mesa me pareceu assim bastante oportuno, eu acho que essa sequência otimiza e vai ajudar com que a gente possa ser breve e consiga atender as expectativas. Quando o Nicão fala do que é a notícia e como é a notícia, já encurta bastante o meu trabalho, né, Nicão? Não, mas já encurta com felicidade, porque aí eu tenho um espaço para poder falar a parte prática do material, como ele... Ah, então foi essa a intenção. Foi essa a intenção, eu acho que foi uma intenção boa. E o Jean André já me passa as dificuldades, a estrutura, como é que eles trabalham na assessoria. Então, vocês tendo essas duas pontas, eu acredito que fica mais fácil eu conseguir dialogar com vocês, que é essa a intenção, de eu mostrar um pouco desse trabalho prático que eu realizo na redação, mas ao mesmo tempo também poder trocar. que eu acho que a gente, encerrando aqui esse primeiro momento, eu gostaria que vocês tivessem essa intimidade conosco para podermos perguntar coisas que sejam do interesse. Quando a Mônica falou comigo, eu digo, olha Mônica, eu quero atender a expectativa de quem está aqui, eu quero que vocês saiam daqui com alguma coisa que vá servir para vocês. Então, quando o Unicão fala o material, aí ela vai olhar, vai julgar, parece que é um peso muito grande dentro do jornal, mas é aquela pessoa lá que vai dizer se o meu material é bom ou não. Eu quase que digo que é 50%, 50%, às vezes 60% de quem está mandando, 80% e de quem recebe o material. Porque é um material bem feito, um material bem vendido, vamos assim dizer, que tem a empolgação, que tem o entendimento de quem está mandando esse material, é um material que vai ser aceito com mais facilidade. Sem dúvida, se tu tiver algum profissional do outro lado, e não é nem em questão de corporativismo, mas às vezes é muito precário quem tu coloca numa assessoria. Sabe, é um monte de estagiário, nada contra o estagiário, porque eu acho que ele está aprendendo, é uma coisa boa, mas eu acho que às vezes fica muito precarizado. Então, tu pega qualquer pessoa, qualquer pessoa pode ser assessora, qualquer pessoa pode mandar notícias. Não é assim, sabe? A pessoa, primeiro tem que gostar. Eu adoro o que eu faço. No jornal, eu inventei, criei a editoria de educação com muito sacrifício, porque todo mundo diz que educação é prioridade, mas na hora de tu chegar numa editoria, na hora de tu chegar numa reunião dos editores, vale a economia, vale o esporte, vale outros, e a gente fica meio de lado. Então, assim, com muita dificuldade, inventei, criei, sou pedagoga, sou educadora de coração, de vontade, e batalho diariamente, como cada um, assim, na assessoria. Tu trabalhasse ali na PUC, na Avulicão, a gente tinha um relacionamento direto. Então, a gente batalha fortemente para também a gente vender o nosso peixe para que seja notícia. Então, quando consegui criar isso, esse espaço foi um espaço bom, eu acho que, para todos, para a universidade, para a escola, não só para mim, assim, numa felicidade que eu tive de fazer isso. Mas a gente tem poucas editorias de educação, de ensino, de áreas, assim, no país. No país. Eu vou, por enquanto, no MEC, alguma coisa assim, tu tem caderno, tu tem um monte de invenção comercial, mas tu não tem uma editoria só de ensino. Então, isso é uma cursissão que eu tenho e que eu reparto com as assessorias. Então, nesse trabalho, nessa relação, o Unicão aborda aqui a questão de querer e ser notícia. Isso é importante a gente perceber. É importante quando o Jandré também conta, assim, a gente tem que notar quando que a notícia é do interesse maior, que tu fala do interesse público, né, Unicão? E quando ela é mais restrita para a minha universidade, para a minha escola, para a minha instituição, eu tenho que perceber. E ele também, no caso da assessoria, tem que dizer, olha, isso aqui é mais para nós. E aí, tu percebendo para quem é, tu quer que as pessoas se inscrevam, tu quer que é de uma abrangência regional, uma abrangência local, é uma abrangência só dos estudantes, dos professores. Mas, normalmente, a minha página, ela é lida, assim, por estudante, por professor. Claro que as pessoas utilizam o jornal, às vezes, começam pelo esporte, depois vai para a política, varia. Mas, ela tem esse público que vai lá e procura quase sempre aquela página. Então, entre as questões que eu procuro trabalhar, é perceber que eu tenho que atender estudante, que eu tenho que atender professor, que eu tenho que trabalhar uma linguagem mediana entre a compreensão geral e a compreensão científica, que, às vezes, também é um trabalho da assessoria, mostrar que nem sempre aqueles termos científicos todos são aqueles que sabem. Ai, mas não era bem aquele termo ali que... Porque o pesquisador, às vezes, e a gente hoje no jornal está trabalhando muita ciência e tecnologia, muita questão de pesquisa, as pesquisas estão sendo muito práticas, que as pesquisas estão sendo trabalhadas na sociedade, estão sendo úteis para a sociedade. Então, ela tem aparecido mais na imprensa, na mídia em geral. Então, quem trabalha com a pesquisa também tem que ter essa compreensão que, quando vai divulgar, é um âmbito mais geral, não é uma coisa assim tão específico do específico do específico. Para a pessoa ter uma ideia. E quem quer se aprofundar, hoje existem muitas ferramentas que a pessoa pode se aprofundar. Ah, eu dou um site, eu dou até um vídeo. Hoje o Correio agora está começando a trabalhar com a questão de vídeo, que para fotógrafo, para quem faz essa parte de imagem, ajuda muito. E para o público mais jovem também, que gosta de ver e de clicar e de botar no telefone, de acessar, ele também tem essa possibilidade. E a gente foge do padrão que é só o limite do papel. Então, a gente tem essa condição. Eu dou uma notícia pequena, mas aí tem a informação no site, como tu diz ali, tem que ter assinatura, tem que ter o contato. Deem um site, deem uma informação, onde a pessoa, se ela tiver interesse, eu não chateio a pessoa com um monte de informação, que de repente eu quero só entender o que é aquilo. Mas quem quer se aprofundar tem essa condição. Então, no material que eu vou mandar para a redação, eu mostro que existe essa condição de quem se interessou muito por aquilo poder se aprofundar. Então, o peso fica meio dividido. É de um bom material enviado para as redações e também a gente poder avaliar dentro dos critérios que o Nicão nos traz ali. De ser notícia, de ter interesse, é para quem. Ver o contexto. Muitas vezes tu tem um material, tu segurou um pouco aquele material, mas vem um contexto que aquilo ali está bombando. Escola, por exemplo, hoje em dia, tem essas disputas de informática, tem robôs, tem robótica. Então, se tu vê que tu tem projetos assim na mão, tu diz, olha, está saindo muito. Então, também avaliar o que está saindo. Então, uma pessoa que lê o jornal, ou que ouve aquela rádio, ela vai perceber que aquilo ali também está atraindo. E que o jornal, a rádio, a TV, está dando aquele material, aquele tipo de material. Então, tem essa boa relação. Nas fotos, nos vídeos, quando mandar para as redações, além daqueles critérios que o Nicão nos coloca ali, bons, é bom que vocês tenham, não sei se depois vocês repassam, é bom que a gente tenha aquilo, fique-se aqui aquelas questões que ele traz, resumidamente, questões bem importantes, de uma boa notícia, de um bom material para se mandar para uma redação. Dentro daqueles critérios, hoje em dia, a gente tem pedido bastante a questão do crédito, de quem fez a foto. Foto é uma coisa que se disseminou, qualquer pessoa faz foto, qualquer pessoa faz foto. Não tem nenhum problema, não precisa ser necessariamente o profissional. Mas a gente dá o crédito, quem fez a foto, a gente diz. E as universidades, às vezes, gostam de dizer, bota a divulgação FURG, bota a divulgação CPL, bota a divulgação... E não é, tem um nome, pode ser a professora, não tem nenhum problema, pode ser o aluno, às vezes eu lido com a escola, e a gente dá o nome, o crédito, o nome da instituição, e bota depois a citatura, a CP, no caso nosso, que é o Corrido Povo. É importante, nas assessorias, vocês perceberem, na região de vocês, aonde vocês atuam, para onde dá para mandar, e quem é responsável, com quem eu vou lidar. Se é na área da educação, se é na área, às vezes, se eu tiver um veículo local, se eles têm uma editoria, um caderno de tecnologia, se é na área da economia, se é na área, às vezes, até do esporte, a gente tem na universidade muitas atividades ligadas ao esporte, então, tem que ver para onde. E a gente, percebendo para onde enviar, com quem, como é que é o contato, quem é que atua ali? No caso do nosso jornal, a gente já facilitou e tem mudado a diagramação, ali já diz quem é o editor, quem é o editor assistente, quem é o subeditor, então, minimamente, a pessoa tem uma ideia de quem está fazendo aquela página. Mas é importante que vocês saibam, bom, quem é que lida com aquilo ali, né? Então, nas assessorias das universidades, ele tem que saber, bom, no Corrido Povo, na Zero Hora, no Jornal do Comércio, ou no caso do interior, nos jornais do interior, quem são as pessoas com quem eu vou fazer contato. Uma coisa interessante que o Nicão aqui fala é o pacto, a relação do assessor com quem está trabalhando na redação. Não é sempre que ele vai dizer, olha, e que eu vou dizer, ah, eu quero essa matéria só para mim, né? mas se for uma matéria que às vezes são matéria que tu tem que dar, passar para todo mundo, são matérias de um interesse maior, são matérias que eu até digo, olha, não, passa para todo mundo e aqui depois eu faço uma abordagem diferente. Então, existe essa noção que a pessoa tem que ter de quando pode vender um bom material e de eu chegar e dizer, poxa, essa matéria é boa, eu posso dar num fim de semana, eu posso dar num caderno, que a gente no Correio tem uns cadernos específicos de vestibular, de intercâmbio, de algumas questões que são, que me parece que tem se sobressaído, pós-graduação, né? Então, a gente conseguiu fazer alguns cadernos, assim, mês sim, mês não, eu consigo trabalhar algum caderno, esses cadernos específicos durante o ano. E, então, essa relação é importante para a gente avaliar junto. Ora, então tá, deixa eu falar com quem eu falo e a gente trabalha, ter uma matéria melhor trabalhada. Outra questão importante, que aqui também foi abordada, que aí daqui eu já passo, fica mais fácil também, é a questão da data, às vezes perto do feriado, perto do fim de semana, normalmente no fim de semana a gente tem uma página que pode trabalhar uma matéria especial, que pode ter mais espaço. Então, essas questões têm que ser percebidas para que vocês possam também jogar com o material que vocês têm no momento em que a gente possa ter mais espaço para dar. e ainda existe a questão também do fator sorte, né, Nicão? Às vezes você tem uma matéria boa e você não tem espaço, ou você não está concorrendo com nada, ou está concorrendo com muita coisa, então, que tenha esse fator sorte, tem também. Eu tenho uma matéria boa com foto, eu digo, pá, mas hoje não tem nada, não vou mandar nada, não saiu aquela coletiva, não deu nada, e você tem um material bom na mão, e você pode ter aquele fator que entrou super bem na matéria que tu mandou para lá. Alguns exemplos que eu posso dar para vocês é assim, eu tenho assessorias que hoje já se valem, a gente tem uma evolução da comunicação que é muito rápida, que utiliza muitas ferramentas que agilizaram demais e facilitaram a comunicação dos assessores e das pessoas que querem passar alguma notícia para quem está dentro da redação. Mas, ao mesmo tempo, tu vê uma confusão, as pessoas, às vezes, se confundem com tantas ferramentas e não sabem utilizar. Informações que, às vezes, eu vou buscar num site são informações, são sites muito ruins, sites muito ruins, com poucas informações. tu tem que catar onde é que está o contato, onde é que está... Então, a pessoa se perde em fazer um desenho muito bacana ou a mudar todo o mês, mudar aquele formato, aquele design do site e, quando tu vai procurar, tu não acha a informação que tu quer com agilidade. E aí, tu vai para outro lugar, tu vai procurar outro lugar, ou tu vai para outro, tu busca para outro. Eu lido, mais ou menos, só na área de universidade, porque tem escola e tem outras coisas, é mais ou menos umas 80 que a gente tem que lidar. E aí, tu vai para outro. Aí, tu passa para outro. Então, as pessoas acham bacana, então tem Twitter, tem o blog, tem revista, mas se perdem. Elas se perdem, às vezes, naquilo. E não entendem o que eu tenho que usar para uma revista, o que eu tenho que usar para um blog, o quando que um Twitter é legal, quando que um site é bem feito e, ao mesmo tempo, olha como a gente fica com um peso maior. Ao mesmo tempo, tu tem que ter perna para fazer tudo isso, como tu ali mostra tudo o que tem que fazer, tu tem que ter perna para fazer tudo isso, mas, ao mesmo tempo, tu também não pode esquecer de te relacionar com quem está lá na redação, de saber quem é que está lá. Tu entende? Porque eu vou receber um material, às vezes, pode ser a credibilidade, tu não sabe muito bem se... No caso da EAD, que é um caso específico, existe, eu acho, eu tenho, eu não sou especializada nessa área, mas a gente sabe que existe na sociedade uma caminhada que não tem uma tradição tão grande e que a gente sabe que existe preconceito em relação a isso. Então, esse preconceito, muitas vezes, perguntas que eu não faria para outras pessoas, eu faço para quem está me passando. Tá, mas é um curso credenciado? é credenciado pelo NEC? Quem é que está oferecendo? Sabe? Para que público é? Às vezes, eu faço para saber se não é picaretagem. O Simpro, eu fui agora, na semana passada, ele está fazendo esse ETV, o Extra Class TV, eles estão fazendo TV, reportagens, vídeo reportagens educativas. A primeira série são quatro episódios, se vocês entraram no YouTube, Boto, PCTV, sobre, não especificamente educação à distância, mas essa dificuldade que existe de você ter um profissional trabalhando na educação à distância, que às vezes, eles querem precarizar propositadamente, e você fica com uma imagem horrível do que é uma educação à distância. Sem seriedade, empresas que querem sucatear, que botam um tutor para ficar com não sei quantos mil alunos, não querem fazer o pagamento de um professor, como deveria ser. Então, deem uma olhada nesse ETV. Eles fazem a primeira publicação, eu botei ali o adesivinho, que é realidade aumentada, aí dá para ver também pelo jornal ali, mas se vocês entrarem, está no YouTube, eles vão fazer quatro vídeo-reportagem, é com o Flávio Ilha, e eles estão fazendo um trabalho, assim, me parece bem sério, eu acho que a gente vai ter um espaço bom de debate crítico também, desse lado que pode ser mostrado para o público, assim como as assessorias estão podendo trabalhar com TV, estão podendo trabalhar com um pouco mais de liberdade, com revista, com jornal, com outras mídias. Esse material, então, que me chega, antes a gente, eu trabalhei na chefia da Central do Interior, e antes a gente recebia matéria por telefone e batia a matéria às vezes, não muito pouco, eu... Passem cópias mesmo. Isso aí. Papel carbono. Papel carbono, passava as cópias, isso que eu já comecei nas redações, já direto com o computador, nem comecei, comecei em 90, quando eu me formei e fui para o Correio, e lá passei por tudo que era cargo, passei por redatora, passei por repórter, então, na Central do Interior, que eu fui redatora uma época, e depois cheguei, fui chefe da Central do Interior, a gente lidava com os correspondentes, uma média de uns 20, hoje em dia a gente tem metade disso, quase um terço disso, e aí tinha relação com esses correspondentes, dizia mais ou menos o que queria, e eles passavam a matéria. Muitas vezes passavam pelo computador, por fax, e tu tinha que regir depois todo aquele material, e depois, muitas vezes, pegar por telefone. Parece que é uma coisa, opa, mas aí o que que te serviu? Eu acho que a gente pega uma cancha boa, né, Nicão, tu também pegaste isso, porque, às vezes, o pessoal que está só no jornalismo online, ele não vê uma outra coisa se não conseguir escrever dentro de um laptop, não consegue. A gente escreve por aqui, a gente passa por telefone, se eu estou, às vezes, em outro lugar, fazendo alguma matéria, é isso, 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 o lead é esse, ó, é aqui o foco, e a gente sabe desmembrar uma matéria. Então, isso é importante, a gente não perder a relação com as pessoas, sabe, a interação, o calor humano, a vibração da pessoa que está te passando aquele material. Tu diz, pô, mas ele, o negócio parece muito legal, muito bom. E as universidades que são comunitárias, que têm uma vocação regional, como vocês têm, como a PUC tem, eu cito, por exemplo, tu está na Unicinos, mas eu cito a Fivali, tem uma assessoria muito boa, eu fui com o pessoal da Unicinos também, até para um prêmio que eles tiveram na parte de tecnologia, parte tecnológico, Nicão, tem um trabalho bem desenvolvido lá, então, eu tenho a Fivali, e a Univates, por exemplo, lá no Linajeado, eu tenho uma Univates, que ela faz um trabalho de assessoria ótimo, fotos maravilhosas, que às vezes, você tem a foto, joga uma, boa foto, e uma informação um pouco menor, mas você chamou a atenção, você deu um site, você atraiu o leitor, e ele vai buscar mais. Então, uma das atenções que eu trago às pessoas é assim, tentar não se perder no tanto que a gente hoje tem de ferramenta, mas tentar entender para que cada uma vai ser útil, sabe? para onde ela vai se destinar. Às vezes, é mais público interno, eu tenho uma revista, é mais público interno, as revistas, quando puderem, as revistas que são feitas, o que eu olho na revista quando me mando uma revista? Claro, você vê se ela é bem feita, mas você vê se ela é aberta, se tem um site que o público em geral vai poder ler aquela revista. Porque, o que adianta eu dar uma revista que é só do meio acadêmico, eu não vou poder comprar, eu não vou, sabe? Eu não vou poder chegar na universidade e buscar. Se eu tenho uma revista que ela pode ser lida, dá pouco, né? Pode virar pauta. Exatamente, ela me vira pauta, eu olho o que tem ali, daquele material, digo, isso é muito interessante. E as pessoas que se interessaram pelos temas que eu chamei ali na matéria, olha, tem isso, tem aquilo, porque eu vou folhear, vou ver. Pô, isso aqui é bacana, bacana, bacana. E aí eu chamo na matéria e a pessoa pode ler aquelas matérias. Então, uma revista vai ter utilidade se eu mandar para a redação se ela tiver essa possibilidade, senão ela é para dentro. Ela é para dentro, não é para mandar para lá. O jornal, tem o jornal da URGS, ele, sabe, ou ele vai poder ser lido por quem está lá fora, ou não. Ou ele traz só coisa de dentro, que aí não tem porquê eu mandar para os outros, sabe? Ou, ou então, eu destino isso para cá e vou utilizar o site para lá. E, ao mesmo tempo, não dá para só jogar as matérias no site e dizer, pô, pois é, o Correio do Povo nem olhou as minhas matérias. Não é assim. Não é assim. Pô, meu site está ótimo. O site da URGS melhorou bastante, botou bastante foto, tudo que é matéria tem foto. mas ele tem que ter um, não pode perder de se comunicar. Quando tem uma matéria muito boa, ele tem uma demanda, às vezes, eu tenho 30 matérias, mas eu vi uma, duas, três que são muito legais. Dou uma ligada, falo, tento entender quais são os horários de baixamento, que horário eu encontro o editor, uma hora que eu não vou estar chateando. Às vezes, é um encontro muito grande, um evento muito grande que eu posso até combinar e fazer uma visita, olha, só para te explicar, para te levar o material, a antecedência para a gente, para as pessoas poderem se inscrever, não adianta me mandar o material que já é no outro dia. Eu não dou uma matéria assim. Qual é a pessoa que vai abrir o jornal e vai, ah, nesse dia eu vou lá. Não é assim. A pessoa quer convidar uma amiga, a pessoa quer assistir uma palestra e quer falar com o outro, ah, vamos ver isso aqui, eu acho que fulano interessa. Ela tem que ter uma certa antecedência para eu poder ter fôlego de dar, que nem sempre eu posso dar no outro dia ou dois dias depois ou três, para eu ter também esse espaço e para também as pessoas que vão ler terem a possibilidade de minimamente se inscrever, irem, ver se acham interessante, falar com alguém. Então, tem essas questões que também estão implícitas no trabalho. Eu acho que na questão da avaliação do material, tem essa, a relevância, a novidade, foram algumas questões que eu botei aqui. O material que eu mandei, se eu mandei com anexo, se eu mandei com foto, tudo isso valoriza o que eu estou mandando. Se tem vídeo, se vai ter algum outro suporte, se eu tenho uma fonte boa, né, Nicole, isso aqui é interessante. às vezes eu tenho uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que fala é péssima, não é a melhor pessoa para falar. Então, eu tenho que ter noção que às vezes não é o professor, o coordenador, não é a melhor fonte, não é a melhor pessoa para eu procurar para ela me passar essa matéria. Então, a gente tem que também fazer com que o assessor, que o público dele entenda que, poxa, a pessoa que fez, que é um bom pesquisador, nem sempre é a melhor pessoa, a melhor fonte para tu passar para sobre aquele material. E, ao mesmo tempo, não adianta tu vender uma matéria que tu tem uma fonte que não está disponível. Ah, agora não posso. Ah, nesse horário não dá. Ah, tem que ser... Horário de aula eu não consigo. Uma pessoa antipática. Já passei para assessoria. Não dá para tu pegar uma pessoa antipática. Tu já vai fazer lá a matéria já de uma forma, sabe? Então, tem que ter isso também. A pessoa tem que ser minimamente disponível. E tem pessoas... E ainda tem o fato de uma universidade, no caso das universidades, da pessoa... Ah, me passa as perguntas por e-mail, por escrito, e ainda quem peça assim, me manda a matéria antes, como é que vai ser redigida? Sabe? Então, é bravo. Porque aí tu diz, poxa, ou tu está falando com objetividade, tu diz até. Eu agora, para o último caderno, tive uma para a reitora que me disse assim, olha, a primeira entrevista que eu estou dando. Eu digo, não, é a questão de ser objetiva. Se eu achar que eu não estou entendendo, eu vou te perguntar. E claro que a gente não vai dizer com aquelas palavras, a gente vai dar uma melhorada, a gente vai usar adequadamente, os termos vai encadear as notícias de uma forma que fique mais lógico. Então, sai boa matéria, mas tu tem que ter uma boa fonte, tem que ter uma pessoa que tenha as informações e tu tem que ter uma pessoa que seja objetiva, sabe? Que boa, que é boa fonte para te dar. Então, essas questões, elas contam muito. Ele já falou da utilidade, do contexto, do público para que a gente se destina e a qualidade do material que tu manda, a utilidade, o contato, são questões, assim, que me parecem fundamentais nesse relacionamento. Então, o peso não é tão grande ali, a gente não é um juiz, é um peso um pouco menor, e eu divido um pouco desse peso com as assessorias, com quem manda, com quem produz, com quem busca esse material para que a gente possa publicar boas matérias. É isso.